E contigo eu me caio Aquele dia rola mais perfeito Dança, dança No final da noite tô passeado Ei menina, pega aqui no meu cangote Eu quero me acabar contigo nesse chote Ei menina, vem comigo do meu jeito Vai começar contigo no meu caixa mais perfeito Eu tô pagando o sopa Eu quero me acabar contigo nesse chote Ei menina, vem comigo do meu jeito No final da noite tô passeado E não termina com o larir Vai dar tempo pra rolar No começo é assim, não precisa terminar É muito melhor dançar assim do que ficar fazendo aquele monte de volta Nossa, que ia desaparecer no salão Se não deu oi pra câmera Chega Ah, calma aí Eu tô correndo de propósito Eu gosto da parede antes não Agora tá tudo na lenda Eu tô correndo de propósito Ah O Uh 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 Elgin Elgin Obrigado.